Bom dia pessoal, caminhada matinal aqui em Houston Dá pra você ver aqui que o clima está maravilhoso O frio passou e o céu está azul Muito bacana aqui de manhã, dar uma corridinha, andar um pouco Recomendo, faz bem para a saúde e faz bem para o espírito também Faz bem para a emoção, para o sentimento de estar bem com a vida Então só para vocês darem uma olhadinha aí como é que é o entorno aqui Vou dar uma voltinha com a câmera aqui, olha lá É isso aí, por hoje, desculpa aí pela mão na frente da câmera Falta de prática com esse negócio Mas espero que vocês gostem, um abraço para vocês Uma ótima semana aí para todo mundo